Ouvida, não precisa mais viver nessa vida Arruma as malas, embora lá pra casa Que eu vou te assumir, te dar meu cartão A partir de hoje, eu sou o dono do seu coração Sai do cabaré, que eu mudo tua sorte Rapariga, eu te louco, rapariga, eu te louco Sai do cabaré, que eu mudo tua sorte Rapariga, eu te louco, rapariga, eu te louco Bora minha filha, bora, 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 bora arrumar a boroca Que o armazinho veio te buscar Aqui pra frente é só felicidade, vem caso não falta nada Só tem amor Ouvida, não precisa mais viver nessa vida Arruma as malas, embora lá pra casa Que eu vou te assumir, te dar meu cartão A partir de hoje, eu sou o dono do seu coração Sai do cabaré, que eu mudo tua sorte Rapariga, eu te louco, rapariga, eu te louco Sai do cabaré, que eu mudo tua sorte Rapariga, eu te louco, rapariga, eu te louco Chama que tá no grale A melhor seresta do mundo É com a Ivonei Fernandes